E ae, aqui é o Zangado e hoje é dia de Vale ou Não A Pena Jogar, o game que volta a aparecer depois do seu vídeo da primeira hora, dessa vez pra ser analisado por completo. Jovens, hoje lhes trago Kina Bridge of Spirits. Então, vídeo de análise, vamos ao nosso ritual padrão, dá uma pausa nas coisas que vocês estão fazendo nesse exato momento, vai lá, lava essa mão, prepara um lanche, coisa leve pra não engordar, se acomoda, fica bem confortável e vem contigo. Kina Ponte de Espíritos se trata de um game single player, com visão em terceira pessoa, de ação e aventura, com elementos plataforma e RPG, desenvolvido e publicado pela Amber Lab, lançado em setembro deste ano, 2021. A Amber Lab é um estúdio relativamente novo no meio dos games, tendo sido fundada em 2009 pelos irmãos Josh e Mike Greier. A Amber, na verdade, era uma pequena produtora de comerciais e animações não oficiais. Eles chegaram a fazer um curta animado de Zelda Majora's Mask, que eles lançaram em 2016, como uma prequel ao jogo, claro, com permissão da Nintendo, porque senão, né? Enfim, antes disso, em 2013, fizeram uma campanha no Kickstarter, que conseguiram arrecadar fundos pra produzir um curta chamado Dust, que foi lançado em 2014. Ambientado no Japão, e que conta a história de um mercador marginal tentando sobreviver, onde a sociedade vive atrás de muralhas e se desenvolve e muda constantemente. Um curta que foi bastante premiado e elogiado, e acabou dando bastante notoriedade aos irmãos e ao estúdio. O que levou a eles a trabalharem em muitos comerciais, fazendo até uma parceria com a Coca-Cola, entre outros. O pai dos irmãos trabalhava na Disney, quando eles eram crianças, como um executivo de parque temático, então eles cresceram com proximidade ao mundo Disney, Pixar e tudo mais. O que explica bastante sobre o estilo e arte do jogo, que vocês estão vendo aí ao fundo. Após muitos anos de companhia, eles começaram a desenvolver o conceito e história para Kina, que seria um filme animado independente. Mas algo mudou nesse meio tempo, nunca passou pela cabeça deles trabalharem com games, e descobriram que é bem difícil. Em março de 2017, eles estavam apresentando as ideias para publishers diversas, para que alguém pudesse comprar a ideia. E com a ajuda de Kina Kowalewski, que é a diretora de desenvolvimento de jogos da Sony, trabalhou em Journey e conhecia o trabalho deles, os ajudou a fechar um acordo com a Sony. O estúdio de 15 pessoas contou com a ajuda de outros times de desenvolvimento da Sony. Então Kina nasceu como um indie, e desde o seu primeiro anúncio, criou expectativas para muitas pessoas. Então vamos lá, começando pelo enredo, puxem na memória o vídeo da primeira hora. O game se inicia com um texto, nos dizendo que máscaras de madeiras são esculpidas para homenagear os mortos e são colocadas em templos sagrados. Essas máscaras eventualmente retornarão ao pó, para simbolizar a jornada de um espírito para a próxima vida. Mas nem todos os espíritos conseguem caminhar pacificamente para a próxima vida ou sozinhos. E aqueles que lidam com traumas, tragédias do passado e questões inacabadas no nosso plano ficam presos, permanecem aqui e ficam mais perigosos. Nisso existem os guias espirituais, mestres que são convocados para lidar com essas situações e ajudar esses espíritos a seguir adiante. Depois vem uma cinemática, onde vemos a nossa protagonista, Kina, que é uma guia espiritual, em uma caverna no meio de algumas máscaras caídas. E nosso gameplay se inicia, já servindo como tutorial. Fazemos alguns combates e quebra-cabeças bem simples, para ir pegando a dinâmica das coisas. Ela encontra um homem nessa caverna e o chama de espírito, e que ela sente o sofrimento dele e está disposta a ajudá-lo. Ele responde que ela não sabe de nada, inocente, e que este lugar e vila são dele, a mandando embora. Ele coloca uma máscara que o faz sumir e invoca criaturas para enfrentarmos. Saímos da caverna e Kina verá duas crianças, Beni e Saia, que estão tentando capturar uma criaturinha chamada de Rot. Ambos a percebem e fogem, mas eles fogem se teleportando como espíritos, o que já deixa perguntas na cabeça do jogador. E uma delas também carrega uma máscara. Nisso, Kina salva e ajuda o pequeno Rot, e ele se conecta a ela de uma maneira espiritual, e passa a nos acompanhar. Uma das mecânicas de gameplay é ir coletando essas criaturas, onde vários deles estão escondidos pelos cenários. As crianças continuam fugindo, enquanto avançamos, e nisso, vamos encontrar uma parte corrompida da floresta, chamada de Zona Morta, e também o mesmo homem da caverna. Kina tenta ajudá-lo, ele se recusa novamente, e invoca nosso primeiro boss, indo embora em seguida. Após a batalha, toda a área corrompida se torna viva e verde, e as crianças aparecem e veem que Kina não é uma pessoa ruim. Se apresentam, e ela pergunta o que duas crianças estão fazendo sozinhas na floresta. Após uma conversa, Kina diz que precisa chegar ao Templo da Montanha, e pede a ajuda deles. Eles dizem que irão ajudar, mas com uma condição. O irmão deles, chamado Terrell, está preso na floresta, e eles precisam de ajuda para encontrá-lo. Andamos mais um pouco, e chegamos ao centro do jogo, literalmente o centro do mapa, que é a vila, essa que está corrompida de início. E após a libertarmos, teremos um mapa, onde de acordo com o avanço da história, poderemos ir para três regiões, sendo ao norte, leste e oeste. O caminho para o qual Kina precisa ir está bloqueado. As crianças dizem para ela conversar com um senhor chamado Sajuro, que seria um espírito, e peça importante na trama. Quando vamos conversar com ele, ele demonstra saber bastante sobre os Rots. Kena diz que precisa chegar ao Templo, e ele diz que a vila em si está ligada à energia do Templo da Montanha, mas esse poder se esgotou. E espíritos aprisionados permanecem por ali, presos nas tragédias do passado. E que se ela quiser chegar ao Templo da Montanha, precisará ajudar esses espíritos. Ela também revela que seu pai era um guia espiritual, e ele ajudou muitos espíritos no passado. Sajuro entrega a Kina a máscara de Taro, e diz que irá ajudar Kina a cumprir a promessa que fez as crianças. Mais zangado, se Kina ajuda espíritos, quer dizer que essas pessoas que ela encontra, sim, é isso mesmo. E é a partir daí que o jogo começa para valer. Onde Taro e seus irmãos serão os primeiros a serem salvos por Kina, enquanto vamos descobrindo a história do vilão principal, o Homem Misterioso da Caverna. Em uma campanha que dura de 10 a 12 horas, e para quem busca o 100%, esse tempo pode se estender mais umas 2 ou 4 horas. O jogo traz dublagem original, com qualidade impecável, e apenas legendas em português. Quanto à trama, ela seria um dos seus pontos fortes. Não, ela não é fantástica e inovadora. Ela segue uma linha relativamente simples, o bem contra o mal. Encontrar os espíritos, descobrir suas histórias, por que se perderam, e trazê-los de volta para a luz, e guiá-los para o outro mundo. Porém, é tudo muito bonito, envolvente, abordando espiritualidade, amor, amizade, família, morte, luto, perda e superação. Com umas CGI de uma qualidade estonteante, acompanhado de uma trilha sonora magnífica, digna de uma animação hollywoodiana. O mundo do jogo é baseado no Japão e na cultura asiática e indígena. Os personagens têm um bom desenvolvimento, porém Kina, apesar de ser a protagonista, ela mais parece uma coadjuvante, em meio a tudo que acontece. Sendo os NPCs as verdadeiras estrelas da trama. E como o jogo funciona? É visível que a Amber é novata no assunto de games, pois todo o sistema de Kina é o básico do básico, pegando elementos aí de vários jogos. Sendo uma mistureba, suas maiores inspirações nesse aspecto sem dúvida foram Zelda e a linha Souls-like, mas temos também Horizon Zero Dawn, Hellblade, Senua's Sacrifice, Ghost of Tsushima, entre outros. Podemos andar, correr, pular, dar pulo duplo, escalar, esquivar, nadar, travar o alvo nos inimigos e executar ataques fortes e fracos. Isso inicialmente porque aos poucos na progressão, ela vai adquirindo novas ferramentas e poderes. A gameplay vai alternar de três maneiras, combate, quebra-cabeça e plataforma. O cajado de Kina tem funções desbloqueáveis além de bater. A ambientação não varia tanto, como esperado, são muitas florestas lindas, mas com quase nenhuma fauna, e variando apenas por áreas corrompidas, cavernas e áreas congeladas. O cenário não é destrutivo, então sempre estamos andando por áreas que o tio chama de corredor, em estilo teia de aranha, todas conectadas, ou que levam a locais que você ainda não tem a habilidade exata para acessar, ou a becos sem saída mesmo. No geral, seria de fácil exploração, mas nem tanto. Porque acreditem ou não, Kina é um game desafiador nessas três áreas que eu comentei, principalmente no combate. Muitos chefes vão te dar dor de cabeça, principalmente o boss final. Temos segredos pelos ambientes, rots escondidos, chapéus e máscaras, que servem para customizá-los inclusive, correios espirituais, baús amaldiçoados. Esses baús, eles te dão uma condição ou desafio para pegar o que tem dentro. Por exemplo, vença 15 inimigos em 30 segundos. E quanto aos rots escondidos, nem sempre eles estão de boa pelo caminho, ou escondidinhos aí embaixo de alguma coisa. Podemos ter desafios também, disparar flechas em X alvos em X tempo. Então como o jogo não é longo, vale a pena ter calma e explorar com paciência. E como eu falei há pouco, algumas áreas estão mortas, e você precisa encontrar os corações dessas áreas, e usar os rots para envolvê-los, e em seguida usar o pulso para destruí-los. Esse pulso vem dos cristais que Kina carrega, assim purificando o local, fazendo a natureza florescer novamente. E você vê essa transição acontecer, o que é bem legal. Conforme matamos inimigos, ganhamos Karma, que seria o XP. E ele é utilizado na árvore de upgrades, destravando novos movimentos, sem segredo. A árvore é super simples e pequena, dividida entre ataque com cajado, escudo, arco, e uma última que é revelada bem posteriormente. Também encontramos cristais que agem como a moeda do jogo, para comprar chapéus e máscaras para os nossos rots. Eles que são pequenas criaturinhas gorduchinhas e fofuchas, essenciais para todo o gameplay, e que seriam os protetores da floresta, e servem para continuar o ciclo da decomposição e crescimento das florestas. Porém, com a corrupção que vem dos espíritos, eles se escondem ou são enfraquecidos ou envenenados. Eles são diferentes entre si, por causa das áreas em que se escondem. Uns possuem cabelos como flor, outros grama, outros gravetos e musgo, e depende da idade deles também. O primeiro que encontramos seria o Rot-Heroi, que vai nos guiando para encontrar os outros e age como líder. Eles não falam e se comunicam com sinais e gestos. São como um mini-exército, pois trabalham em equipe em perfeito dinamismo. E eles atuam também como nosso sistema de nível. Para avançar de nível, precisamos coletar certa quantidade deles. Então, no início, precisamos de 5 para avançar para o nível 1. Os criadores disseram que eles foram inspirados em um jogo chamado Boy and His Blob, que era sobre um garoto que andava com uma bolha que se transformava em várias coisas para ajudá-lo. Rots também servem para os combates, mas inicialmente eles têm medo. Então, nós precisamos lutar um pouquinho para que eles ganhem coragem. Acima da nossa barra de HP, existem bolinhas que representam o ataque deles, o que lembra também Ghost of Tsushima. Eles atuam de várias formas diferentes dependendo do inimigo ou chefe que você os ativou. Eles servem para a realização de alguns quebra-cabeças também. Esses que são desafiadores e variados, bem na linha de Zelda. Para quem curte, é um prato cheio. E ainda temos certas plantas que usamos como lágrima de floresta, onde os Rots se juntam e formam uma criatura que podemos controlar por um tempo e limpar a corrupção de certos locais ou itens. E eles podem carregar objetos bem pesados para colocarmos em altares ou usarmos como plataforma. As máscaras dos espíritos que Kina encontra, antes de iniciar a jornada para salvá-los, nos dão acessos a áreas restritas, essas que levam ao raço do espírito em questão. E nos mostram também onde está o objetivo, lembrando que podemos utilizar o mapa para isso também. É bem fácil de se orientar nesse jogo. Toda a mecânica é super simplória. A física lembra games nos tempos de 360 e Playstation 3. Nada de muito realismo ou elaboração. Apesar de podermos nadar, não há como mergulhar nem nada. Na questão do combate, o que mais me frustrou foi a câmera. De longe, ela tende a se posicionar de forma porca às vezes. Principalmente quando estamos cercados. Fora os reposicionamentos e falta de precisão nos ataques físicos. Tipo assim, é como um golpe te acertar sem de fato te acertar. A famosa injustiça de combate. O gráfico é bonito, mas não o confunda com as CGI's. Não chega a ser nova geração, mas quando contemplamos os horizontes, é de se encher os olhos. Mesmo não se tratando de um mundo aberto. Sua performance no PC e Playstation 5 é lisa e com loadings que vão de 2 a 3 segundos e reloadings quase instantâneos. No Play 4, principalmente no base, podemos ver delays de render ocasionais e quedas de quadro durante cinemáticas. Com loadings mais demorados também. Em todo meu gameplay no Playstation 5, eu vi um bug acontecer que eu perdi o controle da câmera. Ela travou em uma posição, me forçando a dar reloading. Já no Playstation 4 base, vi muitos bugs acontecerem. Exemplo com relação a máscara de você colocar e depois não conseguir tirar. E fora, algumas atrocidades que eu vou deixando rolar aí no gameplay ao fundo. Vão prestando atenção pra vocês sentirem. Até quebra de cenário rolou. Buracos que te levam pra multiversos dos bugs. E olha jovens, eu já falei isso em outros vídeos. Mas daqui pra frente, a geração passada, principalmente os consoles base, vão sofrer cada vez mais com isso. Vai chegar um ponto que vai ser irrelevante eu começar a falar sobre isso nas análises. Porque vai ser meio que óbvio que vai acontecer. Enfim. Kina tem uma história não muito original, porém ela ainda é boa e emocionante. Seu gameplay segue uma receita de bolo clichê. Mas o jogo entretém e é desafiador. Suas versões base estão saindo a 190 no PC e 214 no Playstation e as tops 240 no PC e 264 no Play. Baseado no que vocês ouviram do tio hoje, coloquem na balança se pretendem adquirir o jogo agora, caso tenham gostado, ou esperar dar uma barateada. Eu recomendaria esperar um pouquinho. E bom jovens, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Tenham todos aí um ótimo final de semana. Um grande abraço. Valeu. Falou. Até mais. Tchau.